Olá de vindo aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e eu estava a ver que eu hoje não conseguia fazer o vídeo pela primeira vez é mais de um ano porque fui levar a minha mulher a ver Nazaré onde é o local das maiores ondas do mundo do surf e estava e quando cheguei aqui de volta a casa não tínhamos internet então estava a ver que não conseguia gravar mas cá estamos a tempo e a horas para mais um vídeo estou comprometido pelo menos mais um ano e meio todos os dias sem falta a termos aqui um vídeo com todas as novidades do mundo cripto e hoje soube a maior armadilha que pode pegar você desprevenido que eu já avisei várias vezes aqui no canal mas hoje eu vou mostrar exatamente aquilo que está a acontecer aquilo que eu previ e aquilo que é preciso ter cuidado que não aconteça a você porque eu não vai acontecer a mim tá não é eu português não está correto então o que é que nós temos aqui temos aqui o Bitcoin a cair brutalmente quase 6% nas últimas 24 horas depois de já ter terminado as vendas do primeiro dia do ETF nós temos no segundo dia mas já lá vamos então é isso que nós temos aqui o top todo aqui em queda inclusive a Solana caiu bastante a Ethereum caiu um pouquinho mas menos a XRP em queda todo mundo está em queda tá não sei se você está vendendo tá mas é isso que nós vamos falar agora sobre esta armadilha então o que é que aconteceu bom tivemos estes ETFs todos na largada ontem foi uma loucura vou já partilhar aqui os dados todos estatísticos do maior ETF de sempre da história do planeta e realmente eles todos baixaram as taxas todo mundo começou comprando e foi e foi e está aqui a lista e esta lista mostra os lançamentos de ETFs no primeiro dia e quanto é que faturaram 2 bilhões 2 bilhões etc etc aqui são nas duas datas mais perto 2023 e este lançamento bateu todos os recordes não é este não são lançamentos do Bitcoin mas outros tipos de lançamentos de ETFs no primeiro dia que atraíram os bilhões que atraíram tá então qual foi a conclusão ontem e chegamos praticamente aos 49 mil dólares de Bitcoin e aqui estão a faturação toda tivemos perto de 4.3 bilhões de dólares estão aqui os preços da de cada um deles os volumes etc é por isso quatro passamos um pouco os 4.3 bilhões de volume de vendas mas nem é isto que eu quero que eu quero falar existem outras coisas bastante interessantes a Coinbase teve 7 bilhões de Bitcoin a saírem dos seus cofres tá saiu muito saiu quase 20% dos cofres da da Coinbase para seja para onde for e por isso faltou muito e não estamos à espera de 100 bilhões de dólares durante o decorrer deste ano para os ETFs não sei onde é que eles vão buscar eu vou falar sobre mais sobre isso aqui então aqui temos a quando porquê que isso você pode se perguntar e muita gente se pergunta quem não acompanha estas informações está se perguntando muito ruim então porquê que isto não afeta o preço desta forma com tantos bilhões a entrarem a serem de bitcoins a serem comprados porquê exatamente por isto que você está aqui a ver porque isto são compras OTC OTC quer dizer over the counter no balcão eu ontem referi isso então estão comprando mais barato mais caro mais caro etc e por isso isso não afeta o que é que eles fazem como a Coinbase tem reservas de valor reservas de Bitcoin lá dela ela está vendendo e depois vai comprando agora nem precisa de comprar mas isto é no fim de contas uma coisa limitada tá esse é que é a primeira vez na história da humanidade nós estamos a ter um ETF que é limitado em quantidade e por isso esta jogada não vai durar para sempre eles estão vendendo as reservas provavelmente vão comprar mais reservas noutras exchanges também e a coisa vai acabar porque o que está a espera é que haja muito mais entrada do que aquilo que há nas reservas e já agora amigos se vocês gostam dos meus vídeos esmaguem o botão de curtir ajudem o canal se não gostarem esmagam o botão de não curtir mas considerem também superscrever porque como eu falei todos os dias às 18 horas de Brasília 21 horas de Portugal eu coloco aqui um vídeo até eu chegar de volta ao Brasil que é a minha casa e aí devo passar para as 17 horas de Brasília também aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso grupo do Telegram que tem mais de mil pessoas hoje mais de mil membros onde qualquer pessoa pode participar pode comentar pode perguntar pode responder é grátis é grátis e desta forma temos uma comunidade que se interajuda que é espetacular desde que não faça spam links de afiliados etc é super bem vindo ok continuando ok uma coisa que muita gente se pergunta é como é que são resolvidas as compras dos ETFs ok já falei que é over the counter no balcão mas existe assim uma estratégia então Marty Party ele partilhou no Twitter isso e eu traduzi e coloquei aqui então é assim os ETFs de Bitcoin só serão liquidados diariamente após o fechamento do mercado às 16 horas dos Estados Unidos de acordo com os pedidos ESD de acordo com os pedidos de registro S1 é quando depois o DTCC irá processar os pedidos e os emissores terão que reequilibrar o fundo conforme se há vendas conforme se há mais compras tá com base no aumento de 23,45% no preço das ações pré-mercada BlackRock se adicionarmos isso ao preço do Bitcoin eles chegaram a estar a vender 57,9% por Bitcoin neste momento isto foi ontem tá lembre-se que os ETFs usam empresas terceirizadas de índice de Bitcoin para ponderar o preço do Bitcoin em várias bolsas globais às 16 horas diariamente vamos ver no final do dia teremos que nos adaptar como traders a este novo reequilíbrio diário às 16 horas das 16 horas às 17 horas EST e já estão fazendo mudanças de estratégia a Ásia será interessante pois irá negociar primeiro os preços das ações recentemente reequilibradas acho que o Martin não está considerando que há compras over the counter no balcão e que não vai afetar enquanto houver esses Bitcoins de reserva bem eu avisei isto durante semanas que não havia o preço não iria ser afetado os ETFs não iriam afetar o preço do Bitcoin exatamente por causa disso e exatamente porque também podia cair porque a seguir passado algum tempo subiu muito por causa do entusiasmo das pessoas mas agora as pessoas estão vendo assim poxa mas isto não sobe mais ainda porque havia excesso de entusiasmo excesso de entusiasmo mas é preciso ter consciência foco e visão do que vem para aí também avisei por isso nós ainda vamos ter mais quedas não se preocupem mas já vou-vos dar a solução então aqui eu não consegui traduzir isto porque já é uma imagem mas diz assim os Bitcoins bloqueados nas ETFs como objetivo de poupança irão reduzir a liquidez ao longo do tempo então estamos a ver aqui esta é uma tendência de longo termo que vai levar isto assim até aos mínimos e o James até escreveu há pouco diz assim porcentagem do Bitcoin o fornecimento de Bitcoin disponível nas exchanges é agora somente 12% boa sorte é verdade e ao mesmo tempo a USDT mintou mais um bilhão de dólares isto é muito bullish quer dizer que há dinheiro em entrada para o mundo de cripto tanto mais que o valor do mercado continua a subir no mundo de cripto e aqui está o balanço percentual nas exchanges em todas as exchanges esta é a linha estamos a 12% então meus amigos as coisas estão subindo mas ao mesmo tempo antes de fazermos aqui a conclusão do nosso raciocínio eu também queria falar aqui da parte menos boa que é as empresas que estão a falar mal dos ETFs não é só a Elizabeth Warren que eu falei ontem mas alguns bancos como a Vanguard tem 7 trilhões de bens sob a sua alçada é a segunda maior empresa a seguir a BlackRock e diz aqui a Vanguard refusa-se de oferecer os ETFs de Bitcoin porque o Bitcoin não está alinhado nas suas filosofias e depois ele diz fecha a sua conta então eu ontem falei nisto houve muita gente a fechar as contas e mas eles não estão sozinhos tá o Bank of America também fez o mesmo e aqui a Merrill Lynch também fez o mesmo tá não permitem os seus depositantes usarem o dinheiro como querem e bloquearam o acesso aos ETFs de Bitcoin mas o que é interessante principalmente na Vanguard que é maior e por isso conseguimos mais dados sobre isso é que a Vanguard é um dos tops tem 9% da MicroStrategy e por isso ela sabe muito bem que ela tem exposição ao Bitcoin mas já mostrei aqui também há uns meses atrás ela investiu pesadamente em mineração de Bitcoin pesadamente por isso para verem a exposição que ela tem ela no top 10 das grandes mineradoras dos Estados Unidos que estão na bolsa a Vanguard junto com a BlackRock são os maiores investidores mundiais então isto é realmente é uma falta de ética é bom para eles investirem mas não para os seus clientes por isso é que muita gente está tirando o seu dinheiro de lá eu não acho que vai afetar muito a Vanguard mas vai afetar um bocadinho pelo menos a imagem dela e claro Bank of America etc então a guerra continua não foi eliminada não foi um grande abraço e estamos todos juntos mas sim continuamos com esta dispara de interesses de conflitos de interesses que me faz lembrar a guerra que houve quando os carros foram lançados quando Ford lançou os automóveis e os automóveis começaram a aparecer nas ruas dos Estados Unidos houve uma guerra muito grande da indústria dos cavalos em que para proibir e para criar dificuldades aos carros andarem nas ruas a última vez que eu me lembro de ver um cavalo aqui nas ruas não foi não me lembro na verdade aqui em Lisboa nem me lembro disso a não ser para os turistas continua a haver então eles não ganharam a guerra quando uma indústria tenta bloquear algo que é melhor ela não consegue aconteceu mesmo com as bibliotecas ah Rui nunca a internet nunca irá destruir as bibliotecas as pessoas sempre irão precisar de livros não estou dizendo que as bibliotecas não existem mas quando foi a última vez que você foi a uma biblioteca desde que a internet existe se calhar você nunca foi porque já não é do seu tempo hoje faz-se tudo online tá eu a última vez que entrei numa biblioteca deve ser nos meus tempos de universidade há muitos anos atrás epá já estou já estou velho velhos são estrapos já tenho uma boa idade porque realmente na minha universidade uma pessoa ia estudar para onde? para a biblioteca então era isso e presumo que ainda hoje deve-se fazer a não ser que seja no refeitório já não sei mas está-se a passar exatamente o mesmo com o Uber aqui em Portugal houve muitas manifestações dos taxistas contra o Uber e não se esqueçam que as coisas vão sempre fluir para o que é melhor para a população a população que é onde gastou o dinheiro e a atenção está ela é que vai decidir para onde é que o dinheiro e as tecnologias são boas ou não para a sociedade no final de contas usabilidade e eficiência irá sempre atrair as massas e é para onde o dinheiro irá independentemente da quantidade de manifestações que os taxistas possam fazer eu peço desculpa se você for taxista a Uber e plataformas desse tipo que agora há muitas irão sempre ir porque assim eu nunca mais utilizei um taxi a não ser que seja obrigado por exemplo eu não sei se vocês sabem mas em Cancún quando cheguei lá agora nesta era que eu já estive lá muita vez nesta era pós Uber cheguei lá e não havia Uber tive que utilizar tive que utilizar taxi que é muito mais caro que infelizmente é um serviço pior do que o Uber porque às vezes nos enganam se nós não conhecemos a região no Vietnã também me aconteceu isso também não tinha um Uber no aeroporto então mas é uma questão de tempo amigos porque o Estado não pode não quer irá conseguir bloquear este tipo de coisas nem as indústrias que são piores é só uma questão de tempo a população irá sempre escolher isso ok continuando sobre os investimentos então todas estas conclusões que nós estamos vendo aqui é que o Bitcoin a médio prazo vai explodir de preço vai continuar subindo mas agora o que se está sentindo onde é aquele desânimo afinal não explodiu já como se fosse como se se por um meio dia entrassem 100 bilhões de dólares de um dia para o outro então é isso que está a acontecer principalmente nos detentores de curto prazo ou das pessoas que se entusiasmam demais ainda não estão preparadas para investimentos não estão mentalmente ainda preparadas para este tipo de situações é preciso ter calma é preciso esperar porque os lucros virão principalmente nós agora temos a narrativa de que o halving está chegando o ETF da Ethereum está chegando então o halving vai ser uma bomba para o Bitcoin sempre foi vai catapultar as boas moedas de uma forma surreal por isso há muitos lucros para fazer agora se calhar nas próximas duas semanas provavelmente vamos ver aqui um derretimento das moedas e Rui se calhar vocês perguntam-me Rui então tu estás vendendo não eu estou comprando eu continuo comprando eu não faço a mínima ideia quanto vai cair e não faço a mínima ideia quanto tempo vai cair e não faço a mínima ideia se realmente vai logo subir a seguir então o que é que eu faço DCA ok vou comprando todos os dias e vou esperando é assim e vou esperando até o halving é isso que vai acontecer amigos tá seja como for a narrativa da Ethereum agora começa a suplantar um pouco a narrativa da Solana e acho que a Ethereum agora durante algum tempo poderá suplantar a Solana porquê porque eu já vou já vou dizer porque já falei nisso ontem também e anteontem mas antes disso Vitalik Buterin da Ethereum propõe um aumento do limite do gás ou seja poder cobrar mais como é que eu ia te explicar é melhor fazer aqui porque isto eu não quero estar a entrar em detalhes e começar a fervilhar demasiado aqui os conceitos que às vezes são demasiado complicados e eu quero sempre explicar a cripto de forma simples então o que diz aqui é que o Vitalik ele quer aumentar o limite de gás da rede em 33% nos custos uma vez que aumentaria a capacidade de transação da rede e reduzir as taxas para os usuários finais mas poderia aumentar os custos operacionais para os validadores o que quer dizer é que os validadores iriam poder colocar mais transações numa única transação mas o que iria o que vai acontecer é que também a blockchain irá aumentar neste momento é quase 1TB mas ela poderá aumentar exponencialmente e isso poderá causar alguns problemas a nível de centralização do protocolo então basicamente é exatamente isso que ele está que ele propõe seja como for há outras notícias muito boas em relação ao Ethereum e eu tenho aqui cuidado com as armadilhas porque troquei este da Ethereum devia estar mais à frente peço desculpa que é o seguinte é exatamente isto que eu estou a dizer a tendência do Bitcoin é para subir amigos não se preocupem muito com o valor agora esta é a minha opinião já falei disto não quero estar aqui a continuar a bater na mesma mas cuidado para quem está vendendo para quem acha que poderá comprar mais barato e se não cair por isso é que eu continuo na minha que é estamos 70% bullies 30% bearish mas os bear podem sofrer ainda mais podem sofrer ainda mais podemos continuar a subir é por isso que eu acho ou você tem muita experiência em trading e fazer uns tradings de compra e venda no próprio dia ou é um mercado neste momento muito difícil de prever o que vai acontecer a não ser que o Jim Crager continue errado como dentro de todas as suas previsões porque ele disse que o Bitcoin vai vai ter uma volta venda por isso ele acha que vai cair se calhar isto é um sinal muito bull se calhar é por isso é que eu faço-me o DCA estou relaxado pude ir hoje lá a Nazaré levar lá a minha mulher para ela ver lá as ondas etc antes de a gente voltar para o Brasil para a semana e não estou preocupado se o Bitcoin está a descer ou a subir se a Solana está a subir ou a descer se a TIA etc porque o meu DCA está feito e eu sei para onde é que vai o Bitcoin e todo o mundo cripto dentro de meses estão a perceber é sempre assim então essa é que é e já agora antes de entrarmos para para a Ethereum que eu já falei da Ethereum mas vou falar de mais umas coisas ainda temos aqui que a Sol é uma notícia é só substituir o XRP no índice global com uma maior criptomoeda no top 5 de Hong Kong então eles tinham o top 5 tinham o índice em Hong Kong para as moedas que são possíveis fazer trading lá e eles substituírem o XRP pela Solana e esta mudança segue meses de maior interesse de atividades dos investidores na Solana como resultado o token teve um tremendo saldo no seu valor e um aumento de contagem de transações no final do ano passado e por isso a Solana transformou o XRP como a quinta maior rede de cripto e cruzou brevemente o BNB antes que a tendência de alta esfriasse no momento no momento desta publicação a Solana tem um valor de mercado de 40 bilhões e é vendido por 97 dólares na verdade está em 94 agora na altura do vídeo mas é isso então eles substituíram o XRP pela Solana e também a Solana fez 9 milhões de NFTs nas últimas 24 horas continua a bombar eu já tinha mostrado outras estatísticas sobre as NFTs e por isso 9 bilhões de dólares em NFTs continua realmente muito forte neste aspecto apesar de estar a perder um pouco de caminho para a Ethereum exatamente por várias razões pelo ETF e pelo upgrade que provavelmente vai acontecer a 17 de janeiro que é uma atualização para baixar as taxas de transação das L2 da Ethereum eu pensei até que isto poderia levar mais tempo mas este upgrade realmente pode ser espetacular para ajudar a Matic ou Optimism que eu investi há uns dias atrás e eu avisei principalmente avisei logo no grupo no grupo do Telegram e outras L2 as L2 em geral provavelmente vai ser mais rápido e mais barato principalmente mais barato porque realmente as taxas na rede Ethereum são brutais e eles precisam de ter alguma coisa e vai ser um combate sério com a Solana e na verdade eu vou fazer muito em breve agora um vídeo Ethereum vs Solana quem ganha e o que é que eu acho que vai acontecer nos próximos dias antes de eu ir para o Brasil eu vou partilhar esse vídeo com vocês vai ser para a semana já comecei a prepará-lo hoje um pouco amanhã fica praticamente tudo feito ok então é isso então a narrativa para os próximos meses até Maio que é o deadline final a data final para aprovação pela SEC da Ethereum será isso tanto mais que agora já começam a sair as notícias na CoinDesk sobre o ETF da Ethereum e essa é a próxima narrativa vê-se que a Ethereum está muito forte vê-se que moedas como a Optimism estão muito fortes Layers 2 inclusive a Matic fico muito feliz por ela estar-se a comportar bem agora e por isso essa vai ser a próxima narrativa e eu vejo um pouco a força da Solana nos próximos dois meses perder um pouco contra a Ethereum a força contra a Ethereum e principalmente as L2 da Ethereum ok e só para terminar para vocês verem que no mundo cripto as coisas acontecem num piscar de olhos eu no outro dia querias falar nisso mas não me lembrava do nome da plataforma que é a Blur durante muito tempo OpenSea controlou 90% 95% das vendas dos NFTs no mercado no nível mundial eles é que controlavam tudo de repente de repente em menos de um mês a Blur controlou passou o fluxo foi todo de um lado para o outro tá e hoje a Blur domina quase 80% do volume de negociação de NFTs à medida que a atividade do mercado aumenta então esta é uma notícia de agora e eu porquê que eu estou a falar nisto porque é assim se nós não tive às vezes as pessoas deixam de estar atentas ao que se passa no dia a dia inclusive nos seus investimentos e depois perdem as oportunidades e isto é de ciclos por isso é que há anos que eu todos os dias eu estudo sobre cripto e estou a par das notícias e foi uma das razões pelas quais eu criei este canal que é para eu estar mesmo dentro das notícias porque fazer o vídeo obriga-me todos os dias a estudar a analisar a acompanhar as ideias os conceitos as tendências para melhor tomar decisões e partilho isto com você que está aqui ok então isto é esta mudança foi radical tal o qual está a acontecer agora com a Solana e o fluxo de dinheiro a sair da Ethereum para a Solana e agora eu penso que vai interromper um pouco este fluxo durante algum tempo até até Helio Halving provavelmente e depois depois eu vou fazer o vídeo sobre isso da Ethereum e Solana para você saber mas e depois se calhar para o próximo ciclo já vai sair da Solana para outra coisa tá eu quando invisto não é não é do tipo conservador e nunca mais vou tirar o dinheiro disto neste momento opos neste momento o dinheiro está na Solana o meu grande investimento está na Solana mas não vai ser para o resto da vida isto é para este ciclo para o próximo ciclo será outro campeonato no ciclo passado eu investi mais até foi Bitcoin e Matic e agora é Solana para o próximo logo se vê então e agora nos próximos meses vai ser um pouco na Ethereum todo o meu DCA que eu fizer vai ser redes L2 da Ethereum não vai ser Ethereum porque Ethereum não vai explodir como vão explodir as outras ok e para mais detalhes a gente fala muito sobre isso no nosso grupo do Telegram entre para o nosso grupo do Telegram esmaguem o botão de curtir ajudem o canal subscreva porque amanhã às 18 horas de Brasília 21 horas de Portugal cá estarei para mais um vídeo e até lá tenham o resto de dia fantástico tchau tchau